Estúdio ao vivo hoje com meu amigo Ander Ventura, cantor, violonista e principalmente compositor. Sabe Ander que a gente sempre abre um espaço para os compositores, então pode dar tua saudação agora e vamos começar a bater papo sobre o teu trabalho de composição. Tranquilo, eu trabalho fora do fluxo praticamente do pessoal, trabalho praticamente só com música própria, estou gravando e produzindo meu CD, que é complicado o trabalho independente que não seja sertanejo e funk no país, investimento praticamente todo o teu, daí tu tem que buscar incentivo financeiro e patrocínio e aos pouquinhos tu vai conseguindo alcançar as pessoas com tua música, que é uma coisa que se vem para ti a música, ela não vem por acaso, tem que tocar ela para fora para compartilhar com as pessoas e ela se tornar uma música. Tu falou uma série de coisas muito importantes e a gente vai ter que começar a separar as peças do que é para a cabeça, primeiro. Quando tu diz assim, a música vem, ela vem mesmo? Claro. Ela vem. Sim. É muita hipocrisia da gente dizer que a música é uma coisa, ah, eu que faço, né? Sim. Então às vezes vem uma harmonia, quando vem vem a melodia do nada e ela fica uma semana na tua cabeça batendo e vem a letra, né? Acontece a mesma coisa comigo. E daí quando ela sai, né? Sim. Ela não é mais tua. Sim. Quando ela, quando tu grava ela... Às vezes até um parto, né? É uma coisa assim, que é um certo sofrimento, assim, uma, né? Não um sofrimento no sentido de tu sofrer, mas de ser todo esse processo mesmo que tu tá falando aí. É todo esse processo. É isso. E daí quando tu ouve ela gravada que tu vai identificar, começar a autocrítica, de buscar os detalhes que tu pode alterar nela para ficar uma música audível, né? E o teu trabalho, ele trata sobre as letras assim, elas vêm mais sobre o quê? Quais os temas que tu trabalha mais? São as questões pessoais, questões do meio ambiente, política... Não tem como a música fugir do cotidiano, das relações e do amor, né? Então não tem trabalho financeiro, tudo gira em torno do dinheiro também, né? Sim, sim. E tu teria alguma assim, pra gente iniciar o bloco já com composição própria? Como é que é o nome dessa? Vou tentar. Essa é Que Vão. Como? Que Vão. Que Vão. Isso. Tá. Posso? Sim. Vai tranquilo aí, né? Eu vou tentar, eu não vou tentar não já atrapalhar. Toca bem, vamos lá. Não, nem não. Vamos lá então. Toda mulher precisa ser amada e todo homem de um tempo pra crescer. Quando eu te escuto fica só calada ou será que não entende? Ou não corresponde mais o que eu sinto ou o que eu sentia. Mas vou logo lhe avisando, ninguém nasceu só para lhe amar. E que vão e que vêm são minhas ideias, sempre a me perturbar. E que vão e que vêm são minhas perguntas, onde que o meu reu está? E que vão e que vêm, eu sou de carne e frases a me machucar. E que vão e que vêm, mas não dá pra voltar. Toda mulher precisa ser amada e todo homem de um tempo pra crescer. Quando eu te escuto fica só calada ou será que não entende? E que vão e que vêm são minhas ideias, sempre a me perturbar. E que vão e que vêm são minhas ideias. E que vão e que vêm são minhas perguntas, onde que o meu reu está? E que vão e que vêm, eu sou de carne e frases a me machucar. E que vão e que vêm e não dá pra voltar. E quando você se transforma em algo sólido. E quando você se transforma em algo sólido. E que vão e que vêm são minhas ideias, sempre a me perturbar. E que vão e que vêm são minhas perguntas, onde que o meu reu está? E que vão e que vêm são minhas ideias, sempre a me perturbar. E que vão e que vêm, eu sou de carne e frases a me machucar. E que vão e que vêm e não dá pra voltar. Eu não sei se foi no Youtube No Youtube tu já deve ter escutado E eu não sei se tu já concorreu com essa música no festival Não, não concorreu com essa não Com o Manual de Você Manual de Você? Isso Mas tu mandou essa junto? Eu mandei essa junto Ah, tá, então tá Casualmente Não sei se tu escutou ela Eu escutei todas as músicas que foram para os festivais passados Eu escutei todas E aí, na época, quando eu trabalhava na Secretaria de Cultura E aí, isso não tem interferência nenhuma do gerente de música No caso, eu que estava escutando a música Eu só escutava as músicas Até para ver a questão de qualidade Se estava audível Porque a gente recebeu alguma gravação que não dava para ouvir a voz do cantor Foi o teu caso Estava bem gravado Redondinho Onde é que tu gravou? Qual estúdio? Eu estou gravando no estúdio Meia Boca em São Leopoldo Estúdio Meia Boca? O nome do estúdio é Meia Boca Meia Boca Mas é um estúdio muito bom Sim, sim Daí vou ver se eu reproduzo, masteriza em Sapiranga Eu lembro que a gravação estava muito boa Estava tudo redondo, muito bom A gravação muito boa A gente tenta, tem que buscar Mas aí teve casos que eu liguei para a pessoa Olha, tua voz não está aparecendo Porque agora para a internet é tudo uma maravilha Todo sistema, pelo menos até o ano passado E hoje em dia o áudio para te conseguir gravar é muito fácil Tu tem as ferramentas O visual se torna mais caro É O visual tem um facadinha E como o mundo é audiovisual Tem que ter Parte de fotografia, de vídeo, de filmagem Essa é a parte cara Mas o que é legal desse sistema do festival Nossa Música Até um tempo atrás A pessoa poderia levar um CD lá na Secretaria de Cultura Já tive na época do CD É, e aí a gente aboliu isso aí Até porque é tudo virtual Não quer dizer que, querido Daqui a pouco tem Tem uma pessoa lá que não tem computador em casa Que não tem a familiaridade com isso aí Que consiga gravar um CD e levar lá Não tem problema Até o ano passado era assim Mas a gente fazia a questão de Fazer o procedimento todo via internet Até uma integração, né? Tu obriga a pessoa a ter uma integração virtual Que hoje em dia tu é obrigado Sim, funcionou 100% Todo mundo botou Até ficou muito fácil Porque manda o seu MP3 lá A letra da música Num arquivo PDF, né? E aí a gente repassava pros jurados Que foi o Zé Caradip A Amelie Mezzari O... Deixa eu ver quem mais Que participou O Frank George Enfim Eu gostei muito da sistemática E é uma ótima forma de divulgação, né? Sim Como eu não trabalho na noite Sim Tocando As maneiras que eu busco de divulgação É através de TV e rádio E tu toca desde quando, Ander? Toca Eu comecei a arranhar um violão Pelos 15 anos eu conheci um violão Primeira vez que eu peguei um violão Tocando com 17 agora Dois anos tocando Não, 18, cara Ah, 18 porque tu dirige já Não, não 3.2 Então bastante É mais potente que 1.0 Sim E... Só que daí eu pensei Eu já tentei tocar na noite e tudo mais Só que ao mesmo tempo Tu não consegue agradar todo mundo, né? É uma luta difícil Mas você também não tem muita preocupação Eu não agrado ninguém Todo mundo me convida pra tocar Não, não, mas eu não agrado ninguém Não, não vou agradar ninguém E aí assim Daí volta e vem aquele Ah, um recado agora Um toque muito importante A gente vai escrever um livro aqui Eu e o Ander Ventura Manual do Frequentador de Bar Tá? E como se portar com o músico de bar Primeiro, não faça pedido Sim, né? Por favor Não faça pedido A não ser aquele cara que chega no microfone Que sabe que o cara é muito malandro Já tá muito malandro no bom sentido Muitos anos à noite, né? Porque malandro é malandro e mané é mané Como eu diria o grande filósofo Bezerra da Silva, né? Mas esse é um toque muito importante Não peça música Espere o músico tocar Quer fazer um agrado pro músico Chega um músico e diz assim Cara, gostei do teu trabalho Que daí ele vai se sentir na hora briga Ele vai dizer Ah, mas tu quer ouvir alguma coisa? Não, não, não Eu quero que tu toque o que tu quer tocar O que tu tá afim de tocar E daí tu vai ter um grande espetáculo, entendeu? E não adianta ficar sentado na frente do músico Pedindo aquelas que todo mundo pede Sempre maluco, beleza Cowboy fora da lei Cerado ali no região Meu erro para lamas, entendeu? Tá cansado É, a gente já tocou muito disso, sabe? Então, assim, ó Não torre a paciência do músico de bar Essa é a campanha lançada por esse dia ao vivo Assina embaixo É, espere o músico tocar Porque lá pelas tantas, aquela... Ele vai tocar? Ele vai tocar Ele vai tocar No fundo do fim, ele vai tocar Até porque o músico, ele olha para a cara das pessoas E ele já sabe mais ou menos o que cada um gosta É, ele sabe se ele tá agradando ou não É Ele vê o que agrada o pessoal na hora Agora eu não me preocupo Outro detalhe, assim, importante Para o músico de bar, entendeu? Para o músico que toca na noite, assim É muito legal tu ver as gurias dançando ali na frente É uma coisa, né? Mas quando elas começam a gritar muito e pular muito Daqui a pouco elas querem fazer o show E o show é teu O palco é do músico, né? Não é da guria que tá dançando ali, aquela coisa toda Então, assim, um pouco de ponderação Um pouco de bom senso, eu acho que cai bem, né? O Marcos puxa a campanha e a gente assina embaixo Porque a gente sofre muito na noite, cara A gente vai agora para o nosso primeiro break Depois a gente volta com mais bate-papo com o André Ventura Ressaltando, salientando o trabalho de composição do André E que esse tipo de trabalho Sempre vai ter um espaço muito grande aqui Porque são essas músicas que daqui a algum tempo Elas vão virar hit nacional Como diria o grande Júpiter Maçã Ele tem uma música, ele diz assim Essa música hoje não sei o que Mas em 2020 vai ser hit nacional Em 2020? É por aí, tá? Até daqui a pouco A gente volta daqui a pouco E aí E aí E aí E aí E aí